A Peugeot lançou na semana passada, durante sua coletiva virtual, o novo Peugeot 208-2021. Todos os que assistiram a live do Peugeot 208 estão de acordo em uma coisa. Não há como negar a beleza do novo Peugeot 208-2021. Aliado às linhas, o hatch é moderno, com boa lista de itens de série, desde a versão de entrada. A grande bronca de todo o mundo é sobre a motorização do Peugeot 208, que encabeça a relação de pontos negativos. A marca não explicou o porquê do novo 208 não chegar com o motor 1.2 turbo e apenas se limitou a dizer que era o motor que eles tinham para o hatch. Entretanto, com a nova e moderna plataforma CMP, o novo 208 não foi projetado para receber motores de 4 cilindros e, assim, a marca teve que adaptar o antigo motor 1.6 flex ao cofre do motor. Ficou claro para todos que assistiram a coletiva que a escolha do motor 1.6 DC deve ser pelo custo, já que é um motor produzido localmente, enquanto o 1.2 Puritec, aspirado e turbo são importados da Europa. O motor 1.6 de 16 válvulas flex do novo 208 2021 é o mesmo que já equipou boa parte da linha Peugeot no Brasil e ainda equipa o 2008. Abastecido com gasolina, a potência é de 115 cv a 5.750 rotações por minuto e torque de 15,4 kgfm. Já com etanol, a potência é de 118 cv a 5.750 rotações por minuto e o torque é de 15,47 kgfm. O motor é ligado à transmissão automática de 6 velocidades. O conjunto leva o Peugeot aos 100 km por hora em 12,6 segundos com etanol e 12 segundos com gasolina. O novo modelo está completo de equipamentos. Todas as quatro versões 1.6 contam com a central multimídia multitouch de 7 polegadas, integrado ao painel, protocolo de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto, rádio com MP3, comandos no volante para rádio Bluetooth, seis alto-falantes, conexões Bluetooth para celular, conexão streaming para áudio e duas entradas USB central mídia e console central para o carregamento. O Peugeot lança no novo 208 2021 agora, fabricado na Argentina e com nova plataforma, com preço bem salgado, partindo de R$ 74.990 até R$ 94.990 nas versões 1.6 flex. O elétrico 208 e GT só chega na França em 2021.